A ginasta Helena Petrichenko tem sido usada. Ginasta anterior, ginasta da Polónia, 9.766 no seu exercício. Com bola, ginasta grega, eftlani, com bola. Está um acrobático, a ginasta não poderá parar no movimento de apoio facial invertido. A ginasta grega, também bastante jovem, esta ginasta. Quando o milho do pivô agraper na frente, o pivô duplo, portanto um pivô desdificulado, de... ...música... Uma decepção bastante feliz e original, a decepção com o último lançamento. Foi muito bom este exercício da ginasta, a ginasta é uma ginasta nova, uma ginasta jovem, estará a ganhar experiência. Está a sessão final.